Nova Chevrolet Montana. Um novo carro chegará ainda no início de 2023, estrelando o Big Brother Brasil. Maior, com design mais moderno e várias novidades. Quer saber mais dela? Veja tudo aqui, depois da vinheta. Olá, eu sou o Sérgio. Eu sou a Camila. Seja bem-vindo ao Arquivo do Carro. Aperte os cintos e curta a viagem. E a Chevrolet Montana 2023 vai se revelando devagarzinho, por meio de teasers e informações que a marca americana vai divulgando aqui e ali na imprensa. Várias imagens do carro, rodando em testes com muitas camuflagens, na pista de provas localizada em Indaiatuba, São Paulo, foram mostradas na internet. E alguns jornalistas até já tiveram a oportunidade de conhecê-la bem de perto, ainda com disfarças. Mas dessa vez, ficamos de fora, infelizmente. Mas temos mais novidades dela, Sérgio? Sim, meus caros. Uma delas é que ela participará do BBB 23 da Globo, que estreará em 16 de janeiro. Obviamente, não como participante ativa. A nova picape deverá ser um dos prêmios dados ao campeão do reality. E provavelmente, será coadjuvante em algumas provas do programa. É que a Chevrolet tomou o posto da Fiat, como patrocinadora do programa. Lembrando que a primazia era exclusiva da montadora italiana desde a primeira edição do programa. Em 2021, o Fiat Pulse foi o carro dado ao vencedor. Agora, ele deverá levar a nova picapinha para casa. Mais uma notícia. Essa, veiculada pelo sempre ótimo site Autos Segredos, discrimina as versões da nova picape. Agora, sabemos que serão quatro. Uma de entrada, a ser chamada apenas de turbo. A LT, a LTZ e a topo de linha Premier. Batizemos esses, já usados em vários modelos da marca, inclusive. Fique até o final do vídeo, que descreveremos o que cada uma delas poderá ter. Equipamentos e valores. Aguenta aí! A nova Montana subirá de nível em relação à picape que conhecemos em duas gerações. E ficará mais próxima em medidas da Renault Rock do que da Fiat Strada. Compere aqui nas imagens as picapes francesa e americana. Parece muito próximas em tamanho, não é? Em relação à italiana, fica bem claro as suas maiores dimensões. Outra das informações veiculadas na imprensa, diz respeito exatamente as suas dimensões. Ela provavelmente será ligeiramente maior que a picape francesa. Mas ainda menor que a outra picape da Fiat, a campeã de vendas Toro. Que deverá ser sua principal rival no mercado. Outro destaque do modelo, poderá ser um moderno painel de instrumentos digital. Como vemos em muitos modelos da marca no exterior, como o da própria Tracker. Isso, pelo menos nas versões mais caras. Os modelos flagrados exibem mostradores analógicos apenas. Mas a Chevrolet, quando fala da nova Montana, usa muito o termo harmonização de tecnologias. Para falar de suas vantagens sobre as concorrentes. Não custa lembrar que a Toro oferece um painelzinho digital já. Ele pode vir emprestado da Trayblazer ou da Tracker vendidas lá fora. E deve ficar para as versões mais caras. Será? A conferir. Está curtindo? Então se inscreva e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos. E deixa o joinha para nós. Muito obrigada. O estilo do novo carro é chamado pela marca americana de design inteligente. Com soluções que buscam dar mais conforto aos passageiros. E maior versatilidade na distribuição de carga na caçamba. Características que a Chevrolet destaca muito quando fala da picape. A nova Montana 2023 será o maior modelo construído sobre a plataforma Gen, que é usada também na Tracker. O design da picape usará elementos da Tracker, que lhe cedeu a base. Mas também irá se inspirar em muitos outros SUVs da marca. Como a Trailblazer americana, bem diferente da nossa. Ela terá uma dianteira com iluminação dividida em dois níveis. Recurso de estilo muito em voga atualmente, principalmente nos SUVs. Ela ainda mostrará uma grande grade dominante, com filetes horizontais e friso cromado no alto, com o logo da marca ao centro. O perfil tem linhas mais retangulares, com caçamba mais baixa. Com o Santo Antônio que se integra à coluna traseira, como usado nas versões ultra da Fiat Toro. E que deve ficar reservado às versões top. Já na traseira, ela usará lanternas de linhas quadradas, que ficarão nos cantos. Mas também pode se prolongar pela tampa, como as vistas na Hyundai Santa Cruz, vendida no exterior. E por dentro, Sérgio. O que temos aí? Bem, meus caros. Aqui as coisas também vão se revelando aos poucos, com vários flagras na imprensa dando dicas de como ele poderá ser. O visual deverá ser exclusivo, embora parecido com o que vemos nos outros carros da Chevrolet. Nas versões mais caras, poderemos ter duas telas totalmente digitais e integradas. Cada uma com 10 polegadas. Uma delas será composta pelos instrumentos, que poderão ser configuráveis. E a outra será a do sistema multimídia, o que dá um visual bem tecnológico ao ambiente, que poderá ter ainda a atualização remota de seus softwares. Para as versões mais humildes, os mostradores deverão ser analógicos, assim como no SUV médio. O acabamento deve usar materiais simples também, mas com uso de várias texturas, parecido com o que vemos na Tracker também. Novidade é o vidro traseiro, que poderá ter acionamento elétrico e dar acesso à caçamba. E por falar nela, é outro destaque da Nova Montana. Ela terá sistema de vedação, com melhor isolamento contra água e poeira em relação às rivais. Algo como um porta-malas gigante. E a tampa traseira terá abertura com sistema de amortecimento. Faça uma consulta veicular antes de comprar um carro. Aproveite o desconto de 25% que fizemos pra você, na Olho no Carro, pra você não tomar um prejuízo. Digite a C25 ou clique nos links na descrição e nos comentários. Em termos de equipamentos, a Nova Montana deverá vir de série em todas as versões, com 6 airbags, controle de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa e alerta de frenagem de emergência. Para as versões mais caras, a lista adiciona ainda sensores de acionamento traseiro, câmera de ré e alerta de ponto cego, entre outros. E será maior também. As dimensões não tiveram seus números oficiais divulgados, mas se especula que ela terá cerca de 4,70m de comprimento, 1,79m de largura e 1,70m de altura. Maior que a Orochi, portanto, como dissemos. Debaixo do capô, Sérgio! Que cap cap terá? Bem, meus amigos, a motorização deverá ser a mesma que empurra a Tracker, com 1.2 turbo de 133 cv, associado a câmbio manual na versão turbo e automático nas configurações LT, LTZ e Premier, sempre com 6 marchas. Como referência, com transmissão automática, a Tracker faz o 0 a 100 em menos de 9,5 segundos e meio, e atinge a máxima de 185 km por hora. O consumo com etanol no tanque é de 7,7 km por litro, nas ruas das cidades, e 11,2 em estradas. Abastecida com gasolina, faz 9,4 km por litro, nas vias urbanas, e 13,5 nas rodovias. Os números deverão ser bem semelhantes na picada. Já sabem, estamos de olho, e assim que forem divulgados os números oficiais, atualizaremos por aqui. Não esqueça de ativar as notificações para receber. E as etiquetas de preço, Sérgio? Diz aí! É, meus amigos, elas vão estar mais para a Toro do que para a estrada, viu? Podemos especular algo em torno dos 110 mil reais para a versão de entrada turbo, e deverá bater os 150 mil na topo de linha Premiere. Salgado? É aguardar para ver. A nova Montana chega logo após o ano novo. E com ela, esses preços confirmados. A conferir. A nova Chevrolet Montana é um dos lançamentos mais aguardados do mercado para você, que precisa de uma picape para o seu dia a dia? Essa nova geração do modelo americano será páreo para a campeã Fiat Toro e as outras rivais? Comenta aqui embaixo. Tem mais carro legal no canal. É só clicar aqui do lado. E não deixe de se inscrever e curtir o vídeo. Obrigada pela audiência, e até a próxima viagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.